Eu gosto de cantar, eu trago aqui o seu talento E vamos lá começar, que eu não posso poder ter E eu sou um bom freio, agora vou terminar E eu sou um bom freio, agora vou terminar Já lá virá para português E eu canto a noite inteira, o bom lindo bem e a sequada E eu canto a noite inteira, mas eu comecei a namorar com ela E anda com a grande burra cheia E eu sou um bom freio, agora vou terminar Não é assim, escutai-me meus senhores, não é assim, eu não é que lhe manda ler, meus senhores, está com medo. Música 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 Música